Ah, você vai escutar DJ MC rapaz, mutaria de verdade moleque Mas ela sempre fortalece, sempre representando Os cria ficou sabendo, ela vai fazer 15 anos Organizamos a festinha, surpresa e convocamos Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Caralho, parabéns pra você, parabéns pra você O patrão vai te comer, o gerente vai te comer Hoje quem tá com a piroca na xereca é o LC O patrão vai te comer, o gerente vai te comer Hoje é os cria da boca que vai te dar prazer Parabéns pra você, parabéns pra você O patrão vai te comer, o gerente vai te comer Hoje é os cria da boca que vai te dar prazer O patrão vai te comer, o gerente vai te comer Hoje é os cria da boca que vai te dar prazer Mas ela sempre fortalece, sempre representando Os cria ficou sabendo, ela vai fazer 15 anos Organizamos a festinha, surpresa e convocamos Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Caralho, parabéns pra você, parabéns pra você O patrão vai te comer, o gerente vai te comer Hoje é os cria da boca que vai te dar prazer Parabéns pra você, parabéns pra você O patrão vai te comer, o gerente vai te comer Hoje é os cria da boca que vai te dar prazer Hoje é os cria da boca que vai te dar prazer Hoje é as cria da boca que vai te comer, o gerente vai te comer, o gerente vai te comer Obrigado.